Agora estamos aqui com o Jones Cavalcante, que foi o repórter que cobriu o tigre da polícia militar. E aí Jones, como é que você viu o jogo, Galutinho? Lira Pan, a princípio eu não vou retirar de nenhuma palavra, nenhuma vírgula do que eu falei antes da jornada de ontem, quando nós iniciamos pela Rádio Clube com exclusividade da decisão da Copa Farid Zona. O time do Tiradentes, na minha visão, pelo trabalho que nós fizemos durante o decorrer da semana, acompanhando sua formação, a conversa, os preâmbulos de toda a história da partida final, após a decisão da primeira que aconteceu no PP, onde o time do Tiradentes venceu, eu não diria com facilidade, mas com mais garras, com mais determinação, que foi o que nós observamos na partida do estádio Presidente Vargas. Eu falava que o time do Tiradentes entraria em campo com a mão na taça. Era isso o objetivo do Tiradentes? Foi essa a determinação que teve dentro do seu vestiário, do seu técnico, da sua comissão técnica, e do diretor-presidente do Tiradentes, que é o subtenente Fernando. Mas, infelizmente, no futebol tem essas coisas que acontecem para nos surpreender. Foi duas falhas do Tiradentes, duas falhas aproveitadas do Icasa, onde o Icasa deu duas cocadas, e essas duas cocadas deram o título de campeão ao time do Cariri. Está de parabéns, Juazeiro do Norte, até porque a cidade de Juazeiro tem dois títulos de campeão da Copa Farid Zona. O Cariri tem três, porque o Cariri tem o Barbalha, que foi o segundo time a ser o campeão da Copa Farid Zona. Então, está de parabéns o Icasaiano, está de parabéns a sociedade de Juazeiro, e está de parabéns o futebol cearense, porque nós vamos ter um time digno, vamos ter um time que já representa o futebol cearense em histórias no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. E agora o Icasa tem a responsabilidade de representar o futebol cearense, o futebol do Cariri, na Copa do Brasil do ano de 2015. E com relação ao nosso trabalho de ontem, foi um trabalho magnífico, com exclusividade. A única rádio da capital cearense presente aqui no estado, do Romeirão, fazendo essa cobertura da decisão da Copa Farid Zona. Forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.